Fala tio Chico, aqui é a Lohan Jorge do Rio de Janeiro Fala Lohan, Lohan A questão da Suzuki com a JTZ Eu vejo muitos vídeos de você, do Bill e de outros youtubers E eu vi que com a Zonti se consolizando na JTZ E outras marcas vindo, a Raul Jui vindo forte A Suzuki meio que ficou de lado E acho que o senhor deve acompanhar A Suzuki, tanto em carro quanto em moto Deu um boom na Índia E tem aos poucos voltado Atualizando alguns modelos A Burgman 125 Street A Vestron 250 da Nova A nova GSR 150 As Dixers da Nova 250 E agora dessas GSX 800 e 10.000 O senhor acha que no estágio que está Da forma que a JTZ limitou a operação da Suzuki no Brasil Não seria mais interessante a Suzuki pensar Em vir até pela DAFRA Já que a DAFRA vai perder A TVS que vem por conta própria Ou então a Suzuki vem por importação pela DAFRA Ou tenta uma operação própria Sim, vamos lá O Han, vamos lá Primeiro, Suzuki é representada pela JToledo São duas empresas diferentes A JTZ e a JToledo Fazem parte do mesmo grupo familiar Mas são duas empresas diferentes Mas são duas empresas diferentes JTZ traz Kinko, Haudiu, Zontes Certo? Kinko, Haudiu, Zontes e Issun Ou Raissun São quadriciclos A JToledo Há 30 anos Traz Suzuki 30 anos 30 Você não deve ter nem essa idade Você pode ter 30 anos Mas você é bem jovem Estou vendo que você é jovem Você não deve nem ter 30 anos Ou se você tiver 30 anos A sua idade aí A JToledo traz Suzuki Eu conversei alguns meses atrás Com o pessoal da Suzuki Eu cheguei Eu fui lá em Jundiaí E pela conversa que eu tive com eles Eu percebi que E também, não somente por isso Mas pela própria Suzuki Global Japão Não há interesse nenhum Da Suzuki Investir em uma operação própria no Brasil Então o que você vê na Índia Não reflete no Brasil O que você vê Suzuki Europa Não se reflete no Brasil O que você olha Suzuki e Japão Não se reflete no Brasil Porque são operações distintas E sequer a Suzuki e Japão Demonstrou interesse em investir no Brasil Em operação própria Eles não querem Se você pensar um pouco mais A Suzuki saiu da moto velocidade Você já parou pra pensar nisso? Provavelmente Eles estão reduzindo custos Eles estão dando passos pra trás Porque moto velocidade É um marketing Dos seus produtos Então provavelmente Eles fizeram Algum tipo de Retração aí Dos gastos Mas saíram De moto velocidade Isso quer dizer muita coisa Então isso que você está falando aí Da Índia Não reflete o nosso mercado E isso não quer dizer nada Não quer dizer nada E aí quando você fala Da Dafra assumir a operação Não faz o mínimo sentido Porque se a Suzuki Já tem 30 anos Com a J. Toledo Não faz sentido Ela ir pra Dafra Que sequer opera De forma mais Agressiva Suas concessionárias Tem uma operação estática A Dafra Ela quer Montar motos Ela não quer vender motos Ela quer Terceirizar A montagem de motos Pra outras empresas Esse é o objetivo da Dafra E está tudo certo Ela vende motos Mas ela não expande Sua rede de concessionárias Ela não está nem afim disso Mas ela tem bons produtos No catálogo Está tudo certo pra Dafra Mas não faz sentido Nenhum Ela assumir a operação De Suzuki Até porque A própria J. Toledo Pelo que eu já percebi Vai continuar vendendo Suzuki Porque a Suzuki Sequer se interessa Em avançar no Brasil Eu até alguns anos atrás Eu pensava assim Poucos anos atrás A Suzuki vai tomar Operação da J. Toledo E vai assumir Operações no Brasil Mas conversando com eles Mas eles não me falaram Nada disso Mas eu Analisando Fazendo as minhas análises Entendendo As posições da Suzuki De forma global A posição global da Suzuki Eles não tem interesse nenhum No Brasil E quem é que assumiu E assumiu sempre a operação É a J. Toledo E assumiu de forma Eu estou falando Em relação a trazer produto Com confiabilidade Em forma Extremamente competente Eu não estou falando de preço Eu estou falando de Trazer um produto Sem dor de cabeça Quem compra a Suzuki E eu sempre comprei Suzuki Eu nunca tive problema Com uma auto Suzuki Na minha vida E eu compro Suzuki A muitos anos Sei lá Bota aí os 30 anos 30 não Porque eu tenho 45 Mas Sei lá 20 e poucos anos Que eu compro Suzuki Sempre comprei Suzuki E eu nunca tive problema Então Vai continuar a operação Com a J. Toledo Não existe Eu Eu como analista de mercado Eu digo aqui pra vocês Não existe A mínima possibilidade Olha eu já fiz vídeo anterior Torcendo pra que a operação fosse Da Suzuki Torcendo Pra que a J. Toledo Saísse do jogo Já fiz também Algumas Suposições em relação E isso é verdade Isso aí eu Cravo de novo A J. TZ É um plano B Da J. Toledo Todo mundo tem que ter Um plano B na vida E tá tudo certo Mas eu achava Que a J. Toledo Tinha muita possibilidade De sair da operação Da Suzuki E a Suzuki Operar aqui Mas vendo A Suzuki saindo Do moto velocidade A Suzuki se retraindo Globalmente falando Diminuindo seu catálogo De produtos No decorrer Desses últimos 10 anos Eu não vejo A mínima possibilidade Da Suzuki Assumir operações No Brasil É muito caro É muito arriscado Pro Brasil E somente Quem sabe Andar Nessa areia movediça Vai saber operar Há 30 anos Essa operação O Brasil É uma areia movediça Pra você Empreender Ainda mais Empreender No ramo Do automotivo Que é Tudo muito complexo O regime CKD É complexo As regras Da SUFRAMA Lá na Zona Franca De Manaus São complexas Existe um monte De regra Que você tem que saber Pra você poder Importar motos Num regime de CKD Que é completamente Desmontado Pra poder montar Na operação É muito complexo E às vezes Às vezes não A maioria dessas montadoras Elas não querem Essa dor de cabeça Elas não tem Interesse de gastar Sequer acreditam No Brasil Pra poder Botar essa operação Então Estou dizendo aqui Pra vocês Mesmo alguns anos Atrás Ou um ano Dois atrás Torcendo Pra que a operação Da Suzuki Viesse pra fazer Eu digo pra vocês Não virá Não virá Porque ela não tem interesse E realmente Quem tem interesse É a J. Toledo Ela tem interesse De assumir a operação Então esquece Da Afra Assumindo Nem existe Essa possibilidade É a J. Toledo Que vai continuar operando A grata surpresa Disso É que eu tenho visto No ano de 2023 Pelo menos aí Seis meses Talvez um pouco mais A operação Suzuki J. Toledo Com bons preços Tá Bons preços mesmo Eu não vou Eu não vou Falar seis meses Vou falar O ano de 2023 Foi um ano positivo Pra Suzuki Em relação a preços Eles brigaram No mercado Trouxeram a S1000 A GSX S1000 E a S1000 GT Com bons preços Motos atualizadas Bom preço mesmo Comparado às outras Concorrentes Sabendo que Suzuki Não quebra A parte eletrônica É aquele básico Que atende Mas não quebra De todas as motos A gente sabe Que Suzuki Não quebra Teve preço competitivo Baixou o preço De Vestron Foi pro pau Foi pra briga E eu preciso dar Esse elogio A Suzuki A J. Toledo Do Brasil Sem termos problemas Com a operação Ou seja Sem ter problemas Com as motocicletas Não tem problema crônico Não tem problema De ativação Das motos Nada Quem compra A Suzuki Vai ter a Suzuki E pode ficar Cinco anos Ou mais Sem ter dor de cabeça Sem ficar com aquele medo Putz Vai dar zerda Não vai ter isso Agora O que eu vejo Pra 2024 São prováveis Dois lançamentos A GSX S8 E a Vestron 800 Pode ser anunciada No segundo semestre A minha expectativa É que venha Com preço bom Repetindo Os bons preços De 2023 Lembre-se Eu não estou falando De J. TZ Eu estou falando Só de J. Toledo J. Toledo Suzuki Mandou bem Em 2023 O que eu espero É que seja um espero 2024 De 2023 Eles trazendo A Vestron 800 Trazendo A GSX S8 Que é O meu motor Da Vestron 800 Só que Provavelmente Vai sair de linha A GSX 750 Quadricilíndrica E vai entrar Uma bicilíndrica Em linha E não Em V Como Era o motor Da Da SV650 E da Vestron E é o da Vestron 800 Que vai chegar Então teremos Duas motos novas Provavelmente Esse ano Vestron 800 E GSX S8 Da Vestron E eu acho Que vai chegar Com preço bom Se repetirem Os lançamentos Que fizeram Com preço competitivo Vai mandar bem Então eu Particularmente Eu não tenho Críticas Em relação A preço De moto Eu tenho críticas A preço de peças Mas aí A crítica é geral De todas as montadoras Porque o problema Das peças É o imposto O culpado Disso é o governo O preço O imposto Das peças É absurdo Faz com que Todas as montadoras Tenham que cobrar Um preço absurdo Para poder girar E geralmente Essas montadoras Elas compram peças Deixam no estoque Ou seja Dinheiro imobilizado Está lá parado Não está girando Numa conta de investimento Então eles acabam Colocando um valor Além dos impostos Para poder compensar Esse imobilizado Tem muita coisa Envolvida Que depois eu vou fazer Um vídeo explicando Por que Das peças Serem mais caras Ainda Mesmo com o imposto Ainda fica um valor absurdo Mas é mais ou menos Isso que eu estou explicando Então eu não tenho Críticas a Suzuki Está legal E tem Tem produto bom Vindo aí Claro que o catálogo Podia ser mais Amplo Do que Ele é Agora não dá Para comparar E aí você falou De carro A operação de carro Não tem nada a ver Suzuki Você misturou um monte de coisa Não tem problema Eu estou tentando Esclarecer Esclarecer as pessoas A operação J. Toledo É a operação de moto A operação de carro Suzuki É outra operação É outro representante É uma outra empresa Que representa os carros Da Suzuki O Jimny Que é caríssimo Mas excelente O Jimny hoje Custa mais de 280 mil reais É um carrinho Eu teria um carrinho desse Teria mesmo Eu tenho muitos elogios Da Suzuki Do Brasil Hoje Em 2000 Início de 2024 Eu vejo um 2023 Muito bom E eu espero que eles Façam de novo Em 2020 2023 muito bom E façam bem Em 2024 Como fizeram em 2023 Peças infelizmente Não vão baixar o preço Por causa dos impostos Mas eu acho que o produto Que eles vão trazer É um produto bom E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto